A gente voltamos com um show de bola nesta sexta-feira E pra falar de mais um super parceiro da gente também aqui na Março O tempo é valioso pra todo mundo Por isso, não perca seu tempo com tratamento com o zoológico E não me satisfasse Venha hoje mesmo pra quem que é com o zoologia avançada Aqui que oferece muito mais opções Aqui que tem a existência enorme A tecnologia que permite se enviar somente o tempo que é tratado E pra você que está sentente Aqui que tem avaliação avisada Isso é muito importante Pra quem que você precisa, aqui que é especialista Aparelo todo mundo Usando tratamento aos estéticos, próteses e sanitárias Aqui que sempre progressa Clique 0800-600-2116 0800-600-2116 Clique em ponto autologê Lançado em conta grossa Em que o problema de auto-transporte coletivo Responsável técnico O controle da direção Tá filmando? Olha o meu carinho que está precisando De todos os estúdios O clipe em ponto autologia avançada Não vem pra tempo Vá na melhor das linhas de Ponta Grossa E de toda a região dos campos gerais É a hora e a vez do NNA Amanhã tem um evento extraordinário aqui em Ponta Grossa Estão conosco de novo O mestre Paulo e também o mestre Steve Que são protagonistas desse feliz evento Hoje uma galera legal Também visitando aqui os estúdios Da Rede Massa de televisão O evento começa amanhã Às 17h30 É a hora e a hora e a hora e a hora É 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 a hora e a hora